Fala, fiotes! Cabe ou não cabe em Assassin's Creed Odyssey um traje focado no presente? Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde vou mostrar pra vocês o pacote disponibilizado pela Ubisoft nesse mês de março, o pacote Abstergo. Mas antes, já assassina o like sem medo dos malaxafados, isso ajuda demais o canal, é o seu poder aqui dentro, então usa, beleza? Se ainda não é inscrito no canal, não conhece meu trabalho, tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo também, dá uma espiadinha lá, veja o conteúdo se você gostar, junte-se a nós, faça parte dessa família também. Bem, este vídeo, ele está sendo patrocinado pelo Victor Hugo, nosso membro do canal. Se você ainda não é membro do canal e quer ajudar, né, ativamente o Lio a melhorar o conteúdo, o botão seja membro tá aqui embaixo. Bom, meus amigos, já havíamos falado, né, e muito do pacote Abstergo aqui no canal. Aliás, né, em três vídeos, se eu não me engano, nós falamos sobre ele, porque, meu, quando o assunto é Assassin's Creed, conteúdos vazam aos montes e a gente fala mesmo. Esse traje, ele é focado, como vocês já podem ver, no presente, galera, é um traje desenhado aí ao formato dos agentes da Sigma. Pra quem não sabe, né, um resuminho rápido aí, a Sigma, ela é no presente, né, uma agência de mercenários aí contratada pela Abstergo pra liquidar com os remanescentes da linhagem Niso, tá ligado? Os assassinos que restaram aí. Bem, quem quiser se aprofundar um pouco mais, existem vários artigos na internet, mas como não é o nosso foco nesse vídeo, ficamos por aqui. Já vimos, né, eles em jogo também. Vocês devem se lembrar que lá em Origins, né, nós jogamos no presente, em um certo momento, com a Layla, né, e ela acaba sendo aí encurralada por eles lá na caverna, mas por ter sofrido aí o efeito de sangramento, vocês já sabem o que aconteceu, né, ela soube muito bem se defender. Enfim, voltando, focando nesses mercenários do presente, a Ubisoft nos trouxe, né, o novo pacote, e assim que acessamos o jogo, já é possível encontrar ele lá na loja por mil relics. Basta comprar. Como de costume, a gente já sabe, né, que depois que efetuamos aí a compra de um traje, de um pacote, nós precisamos aí resgatar cada uma das peças lá na guia aquisições. Então resgate cada uma delas mesmo, não deixe nenhuma pra trás. Assim que você entrar no jogo, você vê ao lado direito alertas, avisando que cada uma dessas peças já estão disponíveis pra uso. Se vamos usar, não tenha dúvida, bora lá. Galera, saca só como tá sinistrão esse traje, caramba! Na boa, meu, muita gente, né, comentou nos vídeos anteriores que não fazia sentido nenhum esse tipo de traje no jogo e tal, mas lembrem-se que se tratando de uma organização já conhecida na franquia, no presente, faz sentido sim, cara. Aliás, é uma teoria, um negócio que fica encocando a minha cabeça aqui, galera, é o seguinte. Já sabemos, né, que por esses dias teremos um novo evento, né, uma nova missão, provavelmente no mês de abril, onde vamos jogar com a Layla. E se vamos jogar com a Layla, essa missão vai sim se passar aí no presente, cara. Também agora veio esse traje do presente. Tipo, meu, tem muita coisa focando no agora e não no passado. Será, galera, será que a próxima DLC, né, que há de chegar aí em abril, onde vamos conhecer mais detalhes sobre Atlântida e tal, vai acontecer no presente, meu? Putz, seria um sonho! Talvez não toda ela, mas vamos ter nela alguns eventos onde vamos conseguir interagir, né, jogar com a Layla, cara, no presente? Eu não sei não! Isso é muito, cara, isso é um sonho! É uma coisa, assim, que muita gente, inclusive eu, pede, né, que é mais gameplay focado no presente, né, trazendo atualidade aí. Imagina assassinos pulando de prédio em prédio, você é louco, mano! Homem-Aranha que se cuide! Mas é sério, e eu acho que sei não, cara, eles estão preparando o terreno aí, trazendo conteúdo, vários conteúdos no presente, eu não sei não! Tomare, tomare, eu vou ficar muito feliz! E aí? Bora dar uma espiada nos atributos que esse traje tem, meu? Ou ele só é um rostinho moderno bonito na Grécia? Não, não é! Vamos lá! Como já é de costume aqui no canal, né, começamos aí pelas botas. Botas de combate da Abstergo. Ela vai nos dar 19% de dano de caçador e 35% de dano crítico. O entalhe especial, né, do conjunto é 100%, caramba, é 100% de dano com o arco quando oculto. Ou seja, quando você tá lá na moita, quietinho lá, num acampamento, você vê um maluco, você levantou pra atirar, vai dar 100% de dano. Isso é muito legal! Claramente, esse traje é pra quem, né, busca se especializar na classe de caçador, que pra mim é a mais gostosa de se jogar, na moral. Então, se você curte, vai comprar. O próximo item é o Cinto Utilitário da Abstergo. Também 19% de dano de caçador e 7% de chance de crítico. Colete Balístico da Abstergo. 19% de dano de caçador e 14% de velocidade de carregamento de arco. Na sequência, temos as Luvas Táticas da Abstergo. 19% de caçador também e 35% de adrenalina por eliminação com disparo na cabeça. O nosso capacete balístico da Abstergo nos dá também 19% de dano de caçador e 35% de dano por disparo na cabeça. Pra finalizar, nosso arco lendário, por nome Arco de Laser da Abstergo. E não, ele não solta laser, tá, galera? É só o enfeite a skin, beleza? 19% de dano de caçador, 35% de dano com disparo na cabeça e o seu entalho especial. Desacelera o tempo por 5 segundos ao ficar com a vida baixa. Será que funciona esse traje mesmo, mano? Será que causa o terror? Vamos saber. Claro que eu fui testar. Olha aí. Se você gosta da classe de caçador, meu, esse traje é imprescindível pra ti, beleza? Pra encerrar, sim, claro que temos um Pocotó lendário, meu, que dessa vez, né, mais se parece aí com um Android Cavalá. Que bosta. Tá aí, mano. O Reforçador Equino. Meu, saca só na bizarrice que tá o nosso Pocotózão, mano. Na moral, eu não curti, tá? Mas vem junto, tá aí. Se quiser usar pra complementar, é legal. Vale ressaltar, pessoal, que também foi disponibilizado aí um pacote naval da Abstergo, né? Onde teremos aí uma nova skin pro navio, uma nova carranca e skin também pra tripulação, tá? Esse eu não comprei porque, tipo, meu, na moral, eu raramente gasto com pacote naval. Mas se você curtir, pega lá, tá ok? É isso aí. Esse é o Abstergo Pack. Que é o pacote disponibilizado aí pra galera em Assassin's Creed Odyssey no mês de março. Claro que nunca de graça, mas sim por mil relics, tá? Se tá sobrando e curte, já falei e repito, vá lá comprar que vale a pena. Não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar com os amigos, deixar aqui a sua opinião. Porque eu quero sim saber se você ainda continua com aquela ideia que não vale a pena, que não faz sentido esse traje em Assassin's Creed Odyssey, beleza? Comenta aí, vamos discutir, é legal. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né, você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos, ele também vai estar lá e você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né, que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives e sem contar, né, os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja Membro você também!